Olá galera, professor Wagner do curso agora vai e a gente vai resolver mais um exercício aqui pra vocês deixa eu puxar ele aqui pra baixo que é o exercício de número 48 da prova da EAM 2017 diz assim, a refração da luz possibilita o entendimento de muitos fenômenos comuns ao nosso dia a dia como a aparente profundidade menor de uma piscina, as miragens nas rodovias em dias quentes e o arco-íris sendo assim, analisa as afirmativas referente a ótica geométrica, sinalando a seguir a opção correta aí ele diz assim na opção 1, gente, a refração da luz é o desvio da luz ao passar da fronteira entre dois meios transparentes? não, gente, a refração da luz é uma alteração que a luz sofre, mas em relação a sua velocidade de propagação quando ela passa de um meio para o outro, nem sempre sofre um desvio, porque se ela incidir perpendicularmente com a separação entre os meios ela não sofrerá desvios, então essa daqui é falsa refração da luz é a passagem da luz de um meio transparente para outro? ocorrendo sempre uma alteração da sua velocidade? sim, a própria refração dá isso, é a alteração de velocidade da luz que dá se dá por causa da diferença de densidade dos meios ou índice de refringência desses meios na refração da luz, o raio refratado pode não apresentar desvio em relação ao raio incidente? pode, seria incidir perpendicularmente em relação a essa superfície certo? formando um ângulo de 90 graus com ela então a 2 e a 3 estão corretas e a 1 é falsa, certo? um exercício difícil de ser analisado porque a maioria dos jovens vai pensar que sempre vai sofrer desvio e não é verdade beleza? então toma muito cuidado com os conceitos, tá? a prova está cobrando bastante conceito, então toma bastante cuidado com isso um abraço e até o próximo exercício então toma muito cuidado com isso